Pois é, e em meio a toda essa destruição no sul do país, bombeiros tiveram de resgatar uma vaca que foi parar em cima do telhado de uma casa. O animal acabou se assustando e caiu, só que apesar da queda, a vaquinha não se machucou, viu? A cena foi registrada na cidade gaúcha de Estrela. Agora todo mundo quer saber, lógico, como a vaca foi parar em cima do telhado, né? A passagem do ciclone aumentou o nível da água do rio e inundou a cidade. Então foi a enchente que fez o animal ir parar em cima da casa. A impressão que a gente tem é o instinto de sobrevivência, né? O volume de água subiu, olha o nível ali na parede da casa de madeira. Ela foi escalando e acabou chegando na única parte tranquila naquele momento que era o telhado.